Nayara, bom dia pra você, amor. Na dúvida, acho que não, né? A gente ainda não se falou. Bom dia pra você. No feriado de carnaval teve muita festa, mas sempre vira e mexe tem aquele vizinho indesejado, né? Que faz muito barulho. Isso, Manu. Bom dia pra você, que a gente se encontra aí nos corredores de manhã cedo, né? E aí fica essa dúvida se a gente já se cumprimentou ao vivo. Bom dia pra você, viu, Manu? E pra todos que nos assistem nessa manhã de quarta-feira, olha só, Manu, trabalharam muito, teve festa, teve fiscalização em festa, fiscalização em bares, restaurantes também. Mas olha esse dado que o secretário me falou, o secretário do Meio Ambiente, o Cláudio Everson, que quase 300 chamadas, 300 autuações em residências por conta de poluição sonora aqui em Aparecida de Goiânia. Ele tá aqui do meu lado, o secretário do Meio Ambiente aqui de Aparecida, o Cláudio Everson, pra gente conversar mais um pouquinho sobre essas autuações, sobre o que é considerado aí poluição sonora, enfim, multa. Bom dia, secretário, tudo bem? Você tava me falando, é um dado que chama atenção, né? A quantidade de denúncia de poluição sonora nas residências. Bom dia, bom dia, Manu. Infelizmente, ainda nós nos deparamos com essa situação, pra gente é muito ruim, do ponto de vista fiscalizatório. Houve, sim, essa migração dos locais de eventos para as residências. O nosso relatório fiscal, ele mostra isso pra nós, que as pessoas deixaram de fazer, diminuíram nesse período de carnaval os eventos nesses locais que foram autorizados, né? Dentro daquilo que era permitido e passaram a fazer os eventos nas residências. Do ponto de vista técnico, melhorou um pouquinho, porque está no mesmo grupo familiar e assim por diante. Mas, tivemos um outro problema, que na residência o som passa a ser um pouco mais alto e o número de denúncias aumenta, porque o seu vizinho não vai ficar suportando lá, aquele que não gosta de carnaval, não gosta de barulho, não vai ficar aguentando lá o som. Agora, essas pessoas que fazem festas em residências, têm essas autuações, elas não têm, às vezes, a noção do que é considerado uma poluição sonora. Eu queria que o senhor explicasse pra gente, horário, limite, altura, decibéis aí, desse som, como que essa pessoa tem que se portar? O senhor me falava que até pra ter uma festa, por exemplo, grande, com um musical vivo, tem que pedir autorização aqui na prefeitura? Sim, tanto na legislação municipal, estadual ou federal, nós temos aí a permissão de 55 decibéis noite e 65 decibéis dias. Isso é muito pouco do ponto de vista de som. Então, e pra que nós possamos fazer essa checagem aí, como você bem disse, até uma simples festa que você vai receber, pessoas que não é do seu grupo familiar, que tem, é considerado um evento na sua residência que é permitido, não se paga nada, mas você tem que vir ao órgão, que nesse caso seria a nossa Secretaria de Meio Ambiente, pedir essa autorização pra o devido evento. Agora, secretária, a gente tem aqui alguns relatos, né, participação do telespectador do Goiás no ar. Tem aqui um telespectador que é do setor Conde dos Arcos, em Aparecida de Goiânia, na Avenida Frutal, ele diz que ele mora perto, onde ele mora tem muita perturbação direto com o som automotivo. Sempre liga, mas os fiscais nunca vão, né, ou seja, ele diz que é corriqueiro isso acontecer ali, muito som automotivo, mas que vocês nunca vão. O que que acontece nesse caso? Você já tem relato aí desse problema na Avenida Frutal? Eu vou checar nos nossos relatórios de denúncia, eu vou fazer isso hoje ainda, após as 13 horas, não é comum a nossa fiscalização não ir. Agora, veja bem, nosso município é muito grande, o número de fiscais talvez não seja suficiente pra ir fisicamente, mas não impede do poder público pegar essa denúncia que você tá me relatando aí, eu vou fazer essa checagem e esse cidadão ser punido, né, pelo seu ato posterior ao feito. Então, é registrado ali no nosso sistema, ele pode receber o ato via AR, via Correios, até essa semana mesmo. A gente tem mais denúncia, daqui a pouco eu vou com mais participação do telespectador, mas falando dessa atuação, como que ela é? Multa, ela vai variar de quanto a quantos reais, depende do estabelecimento, depende se é ou um carro automotivo ou se é uma residência, como funciona isso, secretário? Em vias de regra, depende da checagem que é feita no local. Então, a princípio, tanto nas residências, tanto nos estabelecimentos comerciais, nos espaços de eventos, primeiro é feita a medição. Então, depende do impacto que é causado, o alto inicia-se em 180 UVFAs, que é na casa de quase 400 reais, na lei municipal, até 5 mil reais. E, dependendo do impacto, se for um impacto maior, ela pode ser enquadrada na lei federal, que vai de 5 mil a 50 mil reais. Agora, no sábado, a gente teve aí, tem até um vídeo circulando, de um homem que a fiscalização foi chamada por conta de um som automotivo para ele, e no momento que os fiscais chegaram, ele acabou agindo de forma grosseira e ofensiva, né? Até tentando agredir esses fiscais, jogando latinha, isso no setor gravelo. Isso é comum de acontecer nesse caso? O que pode acontecer com essa pessoa? Infelizmente, ainda temos pessoas que querem viver às margens da lei. Nossos fiscais sofrem isso, às vezes sofrem isso, mas, graças a Deus, nós temos aí o acompanhamento, tanto da Guarda Civil do nosso município, tanto da PM, e lá não foi só um, foram um grupo de pessoas que foram conduzidos para o quarto DP naquela noite, praticamente paralisamos parte da nossa fiscalização por conta desses irresponsáveis, que não aceitam a fiscalização, que querem viver às margens da lei. Mas foram conduzidos para lá, foram autuados, e tiveram o devido tratamento que o cidadão que não aceita a fiscalização no nosso município. Agora, tem mais participação do telespectador aqui do Goiás no ar, ele mora na cidade de Veracruz 2, aqui em Aparecida, e próximo à casa dessa pessoa tem várias chácaras, várias chácaras de evento localizada na cidade satélite São Luís, e diz que o som é muito alto, eles não respeitam a população que mora ali ao redor, chega a acreditar que... E o morador diz que não acredita por que deles não serem punidos até hoje. O senhor também tem já conhecimento aí dessa denúncia? Da mesma forma... É da chácara, é isso? Da mesma forma que eu vou me informar do outro anterior, vou verificar se há no nosso relatório desse final de semana. Agora, o nosso município, diferente um pouco da capital, tem uma característica de várias chácaras, se você perceber, em volta de Aparecida tem várias chácaras e chácaras de eventos. Então, mas elas não estão isentas do mesmo rito administrativo para fazer seus eventos. Tem que estar licenciada para eventos, tem que ter... A cada dia de eventos tem que ter autorização e obedecendo o limite permitido. Secretário, só para a gente encerrar, eu queria que o senhor reforçasse aí como que as pessoas podem chamar a SEMA, porque tem gente aqui também, a Cida Cavalcante, dizendo que já ligou várias vezes e que os fiscais não vão atender as reclamações, mas quando é o comércio, os fiscais acabam indo mais rápido. O senhor pode reforçar aí esses canais de atendimento? Sim, nós temos aí tanto o telefone via fix, né? Que pode ser... Funciona 24 horas por dia. Como também o recebimento de vídeos e mensagens. Por que é importante você denunciar? Tanto fix ou via WhatsApp? Porque fica registrado e, por exemplo, você me citou três situações aí, que eu vou, vai estar registrado e ele passa a ser oficial. E eu consigo ter uma atitude a partir de agora, a partir da denúncia. Então é importante o cidadão, se ele não conseguir falar no fix aqui, ele tem condições de registrar a sua denúncia via WhatsApp. Obrigada, secretário. Obrigado, eu que agradeço. Agora, Manu, olha só então, o secretário até pediu para que essas pessoas passem o endereço completo, essas pessoas que estão denunciando, o telefone fix é o 3238-7217 ou 7220. E o WhatsApp que pode ter, a pessoa também pode mandar, além da denúncia, endereço, vídeos ou fotos, é o 98459-1661. Manu? Obrigada, Nayara. Obrigada ao secretário também pela participação e pelos esclarecimentos, só reforçando que nós vamos enviar todas as reclamações que nós recebemos e que a gente receber daqui para frente também para a secretaria, para que eles enviem os fiscais até o local.